Estamos de volta com o programa da Comunidade Arregaça, nessa sirene, Ricardinho, são 12 horas e 23 minutos. A gente vai trazer mais uma prestação de contas da polícia. Vinícius Roberto de Lima, de 18 anos, acusado de ter matado vigia Marcos Antônio de Queiroz, filho no último dia, 19 de junho, foi apresentado hoje pela polícia civil, e a gente destaca mais essa prestação de contas, mais esse suspeito de um crime bárbaro, que foi um homicídio e que foi preso pela polícia, agora na tela com Marquilze Pereira. Solta pra mim, Marquilze. O Vinícius Roberto, de 18 anos, foi preso naquela barreira policial que dá acesso às rodovias, a M010-BR174. Ele já tinha o mandado de prisão em aberto, é acusado de ter matado Marco Antônio Queiroz, de 24 anos, em junho, logo no comecinho do mês, ali no barco das Laranjeiras, no local onde a vítima trabalhava. Segundo a polícia, a vítima chegou a ser decatada. As investigações duraram aí alguns dias, e até a polícia identificar aí que ele estaria voltando de Rio Preto da Eva e conseguir prendê-lo. Marquilze Pereira, Paru Amor. Olha só o que a gente traz pra você aí, um menino de 19 anos. Degolou, matou e degolou um homem de 24. Minha gente, o que que é isso? Ele não disse as motivações, eu não tô aqui sabendo. Ele disseram, a polícia chegou a divulgar quais eram os motivos desse homicídio do rapaz, se ele tinha algum envolvimento com ele, se tinha algum acerto de conta, se tinha envolvimento homossexual, era isso? Olha, a probabilidade aí era que eles tinham envolvimento homossexual e que ele acabou se aborrecendo com o vigia e acabou matando o vigia. E a gente viu ali fotos do corpo, infelizmente, o vigia foi extremamente, foi surrado primeiro antes de ser degolado. Teve, foi, apanhou muito, acho que com um facão, um terçado, não sei, sei que ele apanhou demais. E acabou que ele foi preso. Esse homem aqui, que acabou matando o outro de 24 anos. Prestação de contas da delegacia especializada em homicídios e sequestros. E a gente destaca aqui que o crime aconteceu num terreno situado ali na rua Itaguá, no conjunto Parque das Laranjeiras, ou na centro-sul da cidade. Infelizmente, a gente traz mais esse destaque de polícia. Uma morte terrível, horrível. E agora esse homem, que já tem uma passagem pela polícia, já tinha um andado de prisão ali, expedido, vai responder por mais esse crime bárbaro. A gente sai da capital, você que está acompanhando o programa da comunidade, vai lá para a Paritiz, onde o fim de semana também parece que não foi fácil não, viu? Tadeu de Souza vai trazer informações para a gente sobre esse fim de semana que foi violento lá na ilha. E ele está aqui na tela do programa da comunidade para dizer para a gente. Oi, Tadeu! Alô, amigos do programa da comunidade, Paritiz viveu um final de semana assustador. Muitos arrombamentos, muitos assaltos e o domingo, para fechar a semana, mais um homicídio. Duas mortes em Paritiz em menos de 24 horas, na tela do agora. O final de semana em Paritiz foi marcado por assaltos, arrombamentos e duas mortes. A primeira vítima foi o estudante do Colégio Nossa Senhora do Carmo, Matheus Menezes, de 17 anos. Ele morreu na sexta-feira, depois de ser atingido com uma facada pelo detento do regime semiaberto, Kemerso da Silva Barata, o Baratinha, 27 anos. O estudante reagiu a um assalto na porta de sua residência no bairro de Palmares, na zona leste da cidade. Ele é filho do presidente da Associação Carnavalesca de Paritiz, Neto Menezes. A segunda morte aconteceu na madrugada de domingo. A vítima foi Igor Coelho, que residia na Avenida Nações Unidas, zona oeste. Segundo a família, ele foi vítima dos pistoleiros da moto preta. O crime foi cometido quando o mesmo retornava para casa, depois de deixar a namorada no bairro Pascoal Balázio. A polícia está investigando o crime. Márcia e Walter, nós estamos vivendo um dilema. A sociedade civil aqui em Paritiz está perplexa. Sabe o que está acontecendo? O presídio, entre aspas, que na verdade é uma delegacia melhorada, está superlotada. O que está acontecendo? A justiça está liberando, passando para o regime semiaberto, por causa desta situação do presídio, presos de alta perigulosidade. Assaltantes, perigosos, pessoas ligadas à facção criminosa Família do Norte, estão em liberdade aqui em Paritiz. Pessoas que foram alvo de grandes operações da polícia civil, estão bacanas de moto, dando adeus para a gente. E a violência está tomando conta da cidade. Nós temos aqui um delegado, oito investigadores para mais de 100 mil pessoas. Delegacia totalmente desestruturada. Nós temos aqui a polícia militar precisando ser revitalizada e não é. E temos essa realidade, a bandidagem tocando o terror. É assalto para tudo quanto é canto. E nesse final de semana, duas mortes. Vai morrer mais gente, lamentávelmente. Mas esta é a realidade, hoje, da segurança do município de Paritiz. No estúdio da TV em Tempo, em Paritiz, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. O que me chamou a atenção das notícias que o Tadeu de Souza traz para a gente é essa hipótese de se ter os pistoleiros de preto. Que não é a primeira vez que o Tadeu de Souza traz essa informação para a gente. Se está morrendo gente lá na ilha, desmotivadamente, gente que não tem nenhum envolvimento com a criminalidade, gente que não tem envolvimento com o tráfico de drogas, gente que não tem passagem pela polícia, e tem um grupo de pessoas numa moto que está tocando o terror na ilha, isso precisa ser resolvido. Agora, como é que se chega à responsabilidade, à autoria? Como é que se identifica pessoas que estão tocando o terror na ilha com um delegado só? Oito investigadores, como ele acabou de dizer para a gente, oito ou nove, não me lembro direito, acho que eram oito investigadores, não tem condições. São 100 mil pessoas. Olha o tamanho da ilha aí. Olha o tamanho da ilha. Olha o tamanho de Paritiz. Como é que um delegado vai dar conta disso tudo? Ele vai fazer o que ele pode. Vai usar o princípio da eficiência, que é o princípio da administração pública, que é você fazer o máximo, o mais, com o pouco que você tem. Mas vai conseguir ser efetivo? Ele vai fazer todo o esforço do mundo para ser. Mas não dá conta. Um delegado para 100 mil pessoas, com uma extensão territorial que tem parentes, não dá jeito. A gente trouxe essas informações aí, aí é isso que acontece. O menino deixa a namorada e morre. Morre do nada. É alvejado aí e morre. E aí corre um boato na ilha, que é um grupo de pessoas vestidas de preto, numa moto, que está tocando terror na ilha. Tem que se resolver isso. Tem que se resolver a situação. Um outro caso que o Tadeu de Souza trouxe para a gente é a situação da delegacia, superlotada. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Já existem decisões dos nossos tribunais superiores, que é quem determina, quem normatiza, quem aplica a lei e garante os direitos humanos que, lotou o presídio, tem preso vivendo sem dignidade, o delegado vai ter que liberar, o juiz vai ter que liberar, vai ter que soltar o pessoal. O que não dá é para o pessoal ficar dentro de uma delegacia, todo mundo amontoado, sem condições de vida. Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Você que tem de outro lado, não sai daí não.